Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o especial de 4 mil inscritos Se você gosta dos meus vídeos tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá galera Hoje eu tô aqui galera pra mostrar pra vocês o pad do Pocoyo né galera Que merda hein! Eu tô em busca da Hélice Eu tô em busca da Hélice e o Pocoyo tá desesperado que ele tá bem triste Todo dia tem uma merda Isso igualzinho mano, tá até de chapéu Vamo lá Beleza Vamos parar Nossa galera, eu tô vendo... Pera aí Pera aí Nossa, acho que eu tô vendo ela galera Pera lá, vocês tão vendo ela ali? Rosinha Nossa Nossa, tem um Jax Storm aqui gente Pera lá galera Nossa, o que aconteceu a Hélice? Correu galera Cagão sem exceção Tem duas Hélice? Tem duas Hélice aqui? Não é assim? Não entendi galera Ó, então eu vou descobrir duas... Ó O que tem duas Hélice? Não entendi Meu Deus Meu Deus O que tá acontecendo? Meu Deus galera Tem uns caras aqui Ih, rapaz BOOM Nossa, meu Deus Me explodiram o McQueen Que isso cara? Sei lá Nossa Que isso a gente não fez nada Cuidado Hélice Vou proteger você Você entendeu velho Não se preocupe Vou te salvar Calma Tem um outro aqui também galera Vou salvar você Não se preocupe Toma Isso é uma barbaridade Tá, calma Outro aqui Sai Calma Calma Tem um outro ali ó Tem um outro na vó de escobidu ali Tem um outro na vó de escobidu Se acalme sensor Se acalme sensor Olha Chegou esses caras bizarrão aqui Sai Sai daqui! Não! Vou entrar você. Tá. Pera aí. Ah, não, gente. Sai daqui, cara. Não morre. Se acalme, sensor. Se acalme, sensor. Chega! Por que você tá dançando? Não interessa pra você, palhaço. Isso aí, skin do Pocoyo. Tá até com o negocinho ali, né? Do Pocoyo. Olha isso, mano. Igualzinho o Pocoyo, cara. Bom, já que a Elis tá dançando, né? Deixa... E tem outra ali, pera aí. Pera aí. Tem outra Elis ali, gente? Ué, não entendi isso não, hein? Tem várias Elis aqui. A Ilha de Elis. Que merda, hein? Mano, bizarro, galera. Muito bizarro. Eu tava procurando a Elis com o Pocoyo. Eu tava desesperado, galera. E do nada, chegam uns caras aqui. E eu vi que tinha outra Elis ali. Eu não consigo mostrar pra vocês. Porque os caras começaram a atirar. Filha da mãe. Eu tava... Acho que... Mano. Tá, galera. Vamos pegar o nosso mate. E vamos lá pra cidade, ok? Vamos lá pra cidade. Né, já que... Né? Mano. Vamos lá pra cidade. Eu acho que eu vou pegar até o Jackson Storm, galera. Vou pegar até o Jackson Storm, que ele é mais rápido, né? Eu sou ladrão, rapaz. Deixou ele aqui, né? Vamos deixar o nosso mate ali. Como é que ele é mais rápido, galera? Pula. O Pocoyo vai pra cidade. Beleza. Ah, eu sou ruim de dirigir. É verdade. Calma, calma, calma. Calma. Vamos lá. Vamos pra cá. Oi, caraca. Quase, hein, galera. Tá, vamos lá pra cidade. Hum, você tem que tomar cuidado para não bater, né? Que é o que eu mais faço no GTA. Aí, ó. Já bati, viu, galera? Mano, muito bizarro isso, cara. Deixa ele lá, né, galera? Aí ele tá... Tinha no negócio... Ai, caramba. Ah, malba. Não, bizarro foi aquele... Nossa, 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 cara. Cuidado, não! 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 Ah, não, galera. Ah, não, mano. Pera aí, deixa eu pegar outro carro. E morreu. Que bizarro, tá? Eu quero outro carro. Pera aí, mano. Eu quero outro carro, galera. Eu quero ir lá pra cidade, né? Porque... Bora. Deixa eu pegar esse carro aqui. Nossa, mas não sei por que o... Jackson Storm caiu ali, né? Beleza. Você vai entender, mano. Olha o carro aqui. Vai, vamos lá, vai. Vamos, Pocoyo! Vamos, Pocoyo! Nossa, galera! Nossa, galera! Nossa, galera! Nossa! Que burro! Dá zero pra ele! Aqui! Nossa! Que isso, cara? Caminhãozão aqui, ó. Dá pra subir no caminhão, será, galera? Vai, vamos subir! Vai, caminhão! Vai, caminhão! Vai! Caminhão, vai, caminhão! O carro aqui, ó! Vamos destruir ele, galera! Vamos fazer a destruição! Isso é uma barbaridade! Bora lá, hein, galera! Mano, que bizarro, cara! Mano! O caminhão tá andando! Ah, tá! Bora galera, bora galera, bora galera Cadê os carros, mano? Pera que é só a polícia que vem aqui, galera Os carros aqui, eles correm tudo, eles saem correndo Olha ali, ó Nossa Aqui, policial Toma Toma, toma, toma 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 Pera aí, galera Vamos ver o espaço com outro cabelo de lide que eu quero destruir Nem que eu destruir ele Um espaço com o caminhão Que aí, o que eu vou fazer, galera Eu vou subir em cima dele e a gente vai ver o caos Em cima do caminhão Vai ser exato, vai ver o espaço com o caminhão Caminhão de lixo Toma, vamos ver a policial Vamos, 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 galera Vamos, galera Toma Cadê ele? Nossa, cadê o outro caminhão? O ruim que ficava onde destruiu Não, peguei errado Não, isso aqui não Aí Ai, cadê Será que eu posso subir o caminhão aqui, galera? Eu acho que não, hein Caramba, hein Eu tô brabo, mano Eu tô lá, 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 lá Eu acho que é ótimo, não é? Cadê? Cadê? Sumiu Não sei, sério Não sei, sério Às vezes era um caos Ah, não, não, não Nossa, parecia Vai, toma Um Corre, galera Nossa Corre, 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 corre Zaco, um pouco eu não tô dando pulo Não sei lá Parece que... Oi? Deserto, meu amigo Todo mundo sumiu Sumiu? Olha o carro aqui Nossa Toma Uhul Cadê, cadê, cadê? Ah, não, 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 não Peraí, peraí, né? Peraí Peraí, peraí Vamos o carro Passou aqui Desse exílio, galera É só uma moto Ok, ok Sai daqui Nossa, bateu o ano aqui Nossa Ah, cadê o caminhão, galera? Não sei Mas não estou lá, parça, não Subi tudo, galera Passa dois segundos Já estou subindo tudo Toma Bora, galera Uhul Sai daqui, policial Não Toma aí Toma Uou Bora, bora, bora Desse exílio tudo, mano Ah, galera Eu queria ficar em cima do caminhão, mano Passa Godzill Godzill, amigo Ah, esses monstros É um bugado Que Aparecem uns negócios Nada a ver, mano Godzill Tipo Mano Que bizarro, isso Que merda, hein? Que isso aqui Que isso aqui, mano? Sai, 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 sai O exército aqui O exército aqui Sai, 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 sai Corre, pôrgão O que é que é que? O que é que é que isso? Ele suja um carro da cinza ali, mano? Sai, 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 sai O granada, hein? O granada, hein? Toma a granada Não Cadê o que eu? Cadê o que eu? Nossa meu Deus do céu bergui meu Deus do céu pera 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 não toma caiu meu Deus do céu atirando o que é isso aqui mano o que que é isso aqui toma exército que acompanhou aqui pra mostrar pra vocês o especial de quatro não inscritos Uhul! 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 Nossa bexiga! Nossa bexiga! Galera, muito obrigado! E, sério, eu tô muito feliz pra gente ter chegado aqui. Eu tô até gaguejando aqui. Eu tô muito feliz. Cara, desculpa por ter demorado, galera. Que, você sabe como eu sou, né? Eu sou bem demorada pra fazer as coisas. E, muito obrigada, a gente chegou nessa marca aí. Quatro mil inscritos, hein, galera? E, um a cinco mil, hein? Um a cinco mil. E, galera, pra também comemorar os quatro mil inscritos, eu e o Vini, né, Vini? A gente ganhou um bolo da Daisy, galera. Sim, a Daisy, que ela faz uns bolos muito bons. Vou deixar a descrição aí. Cara, ela faz uns bolos maravilhosos. Vou pegar aqui, galera, um bolo. Beleza! Ali, galera, olha só o bolo que ela fez. Mano, muito bom, cara. Eu já comi esse bolo aqui. É muito bom uma vez. E, cara, olha só, né, Vini? Uhum. Qual você acha melhor? Esse ou esse? Uhum... Esse. Esse? Você acha mais bom esse? Que é o de morango, né? É o de morango. Que sensação. É, sensação. E o outro é prestígio. Sim, galera. Eu gosto de prestígio, então eu peguei o de prestígio, galera. Então, como eu falei, vão aí na descrição que ela faz uns bolos muito bons, galera. Faz bolo grande, pequeno. Então, vamos lá, galera. Mano, olha isso, galera. Olha isso aqui. Dá um papo. E, galera, como eu falei, esse aqui foi o especial de 4 meus inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. E tchau! Bate o reino. Uhuuu! Cadê a bexiga? O que que acha? Eba! Uhuuu! 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 Rumo a 5 mil! 5 mil, galera, hein? Um especial de 5 mil. Muito bom! Ai!